12h19, boa tarde pra você que gosta de sorvete, meu amigo. Você sabia que hoje é o dia nacional do sorvete? Eu faço um desafio. Será que dá pra tomar um sorvete aqui em Manaus antes que ele derreta? Duvido muito, mas quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o nosso repórter comunidade, Fred Rocha, na tela do Agora. Olá, Fred. É isso mesmo, Amaral Augusto. Muito bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Hoje comemora-se o dia nacional do sorvete, uma data que é comemorada desde 2002. E nestas altas temperaturas, sorvete é uma boa pedida, viu, Amaral? Por isso, nós viemos aqui nesta fábrica de sorvete que fica localizada na zona oeste aqui da capital, onde nós vamos mostrar como que funciona a produção de picolés, de sorvete, enfim, pra deixar você com água na boca aí em casa. Quem vai nos acompanhar aqui neste tour, digamos aqui, pela linha de produção desta sorveteria que já tem 19 anos de mercado é o seu Léo Ovaldo Pereira, que é o proprietário. Seu Léo Ovaldo, muito obrigado por nos receber. Seu Léo Ovaldo, vamos explicar aqui primeiro o processo, porque é o seguinte. Ali naquela máquina, o senhor comentava agora há pouco comigo, que é feita a trituração da polpa, não é isso? É, ali é feita a trituração das polpas, aí daí já vem aqui pro sistema de... Vai aquecer a calda, onde vai ser pasteurizada. A calda, ela é aquecida em qual dessas máquinas? Essas duas máquinas aqui são aquecidas, vai até 80 graus Celsius. Aí, posteriormente, vem pra cá, aí passa no homogenizador. Homogenizador é esta máquina aqui? É esta máquina aí. Aí é onde vai quebrar as partículas, para o sorvete ficar mais homogêneo. Aí depois passa pra placa de resfriamento, onde vai acontecer o choque térmico, que de 80 graus Celsius, aí vai passar pra 5 graus, aonde cai nessas tinas aqui de maturação, que posteriormente vai ser saborizado. Olha só, interessante, moral, Gusto, que tudo que passou por ali, tem toda uma interligação que já vem cair aqui nesse tanque. Olha só, nós vamos pedir pro repórter em matografia, se o Mirmatos mostrar, a calda que está sendo preparada aqui, você pode mostrar pra gente qual é a calda? É a calda de chocolate. Passou por todo o processo? Todo o processo. E daqui qual é o próximo passo? O próximo passo agora vai pras máquinas pra ser extraído o sorvete. É, esta calda aqui, ela faz o picolé, o sorvete, tudinho, né? Faz o picolé, faz o sorvete, tudinho. Brigadeiro, chocolate, quais os outros sabores a partir desta calda? Não, desta calda aqui é só o chocolate mesmo. Brigadeiro já é outra calda. Tem toda uma diferenciação de acordo com o sabor, não é isso? É, cada sabor tem uma calda diferente, específica. Mas tem uma determinada calda que ela serve como calda base pra diversos sabores, não é isso? É, tem a calda básica e aí nós serve pra diversos sabores. Morango, flocos, os cremes. Essas a gente usa as caldas base. Ok, então daqui vai pra onde? Vai pra essa máquina que está extraindo o sorvete. Essa aqui, né? Aí aqui ele já é colocado dentro do recipiente pra ser comercializado, como é? É, igual aqui, você pode mesmo verificar. Aqui a gente já está extraindo um pote de 2 litros. Esse pote de 2 litros aí já vai direto pra câmara figurífica. Aí vai congelar. Aí depois já está pronto pra abastecer nossos clientes. Agora, o interessante também é a fabricação do sorvete, mas também do picolé, Amaral Augusto, é muito interessante essa produção do picolé. Realmente é algo muito avançado. Explica pra gente como é que é a produção do picolé aqui. Olha, a produção do picolé é toda automatizada. É uma máquina que extrai em torno de 7 mil picolés a hora. Aí não tem contato manual nenhum. Você mesmo pode conferir. E faz todo o sabor, picolé com recheio, faz todo jeito. Agora, o processo passo a passo. A calda lá, o sabor do picolé é jogado dentro de um recipiente, depois vem o palitinho. Explica pra gente como é que é o processo. Olha, sai dos tanques, das tiras de maturação. Aí já tem as mangueiras conectadas numa máquina. Essa máquina joga a calda no dosador. Aí tem a paliteira automática. Aí o picolé vai correndo na esteira normalmente. Aí ele é extraído por outra máquina, por outra parte da máquina. Aí já joga na embaladora. E essa embaladora já está pronta para colocar nas caixas. Eita, beleza. 12h23, 24h agora. Que maldade com a gente. Seu José Fernando está aqui do meu lado. Já estava acompanhando à vontade, né, Seu José? Do jeito que está quente aí fora, Seu José Fernando é ganhador de ontem. Semanas premiadas trouxe aqui o jornal dele para conferir. Tudo bem, Seu José? Boa tarde. Tudo ótimo. Está com pressa, né? Vai trabalhar? Isso. Trabalha onde, Seu José? Trabalho em transporte coletivo. É motorista? Isso. Pode falar aí no microfone, Ana? Isso, motorista. Beleza. Mande um alô para todos os motoristas. Um alô para os amigos aí do trabalho aí. Seu José já foi cantor de rap, rapaz. Que é aquele que fala aqui no microfone. Seu José, é R$100. Já está aqui na minha mão, que eu sei que o senhor está com pressa para fazer a rota. A família está ali, né? Fale o nome ali de todo mundo para a gente. É a Dona Carla e o Gabriel e o... E o... O Léo. A Dona Carla, o Gabriel e o Léo estão aqui nos bastidores do Agora acompanhando a entrega dos R$100 para o Seu José Fernando. É todo mundo lá do mutirão. Um alô especial para você que acompanhou agora no mutirão. Seu José, muito obrigado. Obrigado mesmo. Sei que o senhor tem que trabalhar agora. Está em cima da hora. Comprou onde só para matar a curiosidade? A Dona Marlene. Na banca da Dona Marlene. Dona Marlene. Na banca da Dona Marlene. Alô, Dona Marlene. Aquele abraço especial deu sorte para o Seu José, viu? Seu José, muito obrigado, viu? Não sei que não vai dar tempo de acompanhar o sorteio porque eu já tenho que correr para cá para a gente sortear hoje hoje porque o tempo está curto. Boa sorte para o senhor. Bom trabalho lá. Conduza direitinho lá os passageiros, viu? Obrigado, seu José. Está na hora de mais um sorteio de número 46. Você que acompanhou agora o programa da comunidade. Vamos em frente, meu amigo. Rapaz, diretor. Parece que está viva essa bolacha aqui. Olha, toda vez ela me dá trabalho. Primeiro número é o número 1. Você que está acompanhando a gente é reta final do Semanas Premiadas. Vamos para o próximo número. 12h25, o tempo corre. O próximo número é o número 2. Para você que está acompanhando a gente também no Mutirão. Você que está aí no Alfredo Nascimento. É sempre bom contar com a sua audiência. Próximo número é o número 2. Será que vai sair mais um número 2, carinho? Pelo amor de Deus. Só sai número repetido quando eu tiro. Mais um número para você. Número 3. Último número valendo 100 reais. Esse é o sorteio de número 46. É rapidinho. Será que você vai ganhar? Está na expectativa aí do outro lado, com o jornal agora empresta na mão, acompanhando a numeração ali no cantinho. Último número... Número 1. Boa tarde para você que nos acompanhou. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.